Infelizmente, dois acidentes com vítimas fatais, que a gente trabalha justamente para que isso não aconteça. Iniciamos o plantão de ontem assumindo o serviço no KM 79 ali, após Alto Garças. Um condutor pilotando uma moto, um casal, transitando sentido Pedra Preta, foi colidido na traseira por uma caminhonete Hilux, onde veio a óbito a passageira dessa moto e o condutor da moto teve lesões encaminhado para o hospital de Alto Garças. E a caminhonete, logo após a colisão, veio a capotar com cinco ocupantes, quatro adultos e uma criança. E, graças a Deus, apenas lesões leves e danos materiais. E, infelizmente, a passageira ocupante da moto veio a óbito. E também teve um acidente próximo à cidade de Alto Araguaia. É, positivo. Ali, próximo à Alto Araguaia, teve um acidente onde o condutor de uma carreta carregada de madeira, uma LS, ao desviar de um cachorro, o cachorro provavelmente cruzando a pista, inclusive na perícia foi feito o levantamento, os dados lá, o cachorro provavelmente estaria com uma galinha na boca, porque junto com o cachorro estava morto também, o cachorro ficou morto no local, foi atropelado, e uma galinha. E o condutor, após essa, tentar desviar desse cachorro, ele perdeu o controle da sua carreta, veio margeando o acostamento e desceu a pista, saiu fora, a carreta tombou, o cavalinho tombou, o condutor provavelmente sem o cinto, saiu fora, e a carga da carreta de madeira veio ficar sobre esse motorista, que morreu, o laudo da constatação da morte dele, foi por asfixia, morreu pressionado ali pela madeira, não teve fratura, não teve trauma, apenas sufocado pelo peso da madeira em cima. Então é lamentável que a gente, logo de início do plantão, venha atender dois acidentes nessa gravidade. Agora, é importante, nos dois casos, o senhor deixou claro, pontos importantes que a população tem que rever. O primeiro, a sinalização nos veículos para estar transitando, e o segundo, a necessidade do cinto de segurança, né? Sem dúvida, é positivo. Duas falhas que poderiam ter evitado. O pessoal da caminhonete que colidiu com essa moto estavam indo pescar, três caminhonetes. A primeira conseguiu desviar da moto, porque viu no refletivo do capacete, ele conseguiu desviar. E a segunda caminhonete não teve essa felicidade, não teve essa visão, a moto sem iluminação traseira veio a colidir. A terceira caminhonete, sem saber o que estava acontecendo, não viu a moto, não viu a caminhonete, nem estava sabendo o que tinha acontecido do acidente, porque ambos saíram fora da pista. Mas o condutor da carreta, se estivesse usando o cinto de segurança, provavelmente teria apenas lesões e não teria saído fora do veículo. Então, são cuidados. E sem contar que também o condutor da carreta não cumpriu a jornada de descanso. Então, é uma combinação que veio a causar essa situação. Então, a gente pede para os condutores aí que redobrem a tensão. A moto só tem uma iluminação traseira. Está sem ela na rodovia é um perigo iminente. Então, redobre a tensão. Chegar a rodovia, o trânsito é mais rápido, o trânsito é... Todo cuidado é pouco. Então, a gente pede aos condutores aí que redobrem a tensão ao transitar pela rodovia. Então, a gente pede aos condutores.